Música Fala rapaziada, beleza? Uou, bem que serem bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma nova série aqui no canal, né? Que vai haver com Pokémon! E eu trouxe um cara que sabe muito de Pokémon Oi! Não é você, é o Luiz? Oi, a ganda lixada, vamos embora Oi, Casio, oi, Casio Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Posso capturar? Vem, vem, capture E... Ero! 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 Eu também tô aqui com o peixinho Oiê! Peixoto Eu quero saber se vai ter o Pokémon de peixe Pokémon de... vai ter Pokémon de peixe Mas bom, galera, como que vai funcionar? Temos aquele... é um cubículo, Luiz? O que é aquele negócio? É um... É uma bola É uma bola cheio de Pokémon E a gente vai ter que pegar seis Pokémons Tipo, atirando pro alto a Pokébola No que Pokémon que cair a gente vai pegar E... Não sei o que batalhar... São cinco Pokémons ou só é a equipe inteira? A equipe inteira São seis Pokémons E a gente vai batalhar entre a gente Pra ver quem é o melhor, hein, peixinho? Peixinho, você não tá começando já, não Eu já comecei, já peguei meu... Ah, não! Ah, não! Não falo! Ah, não, peixe Pegar fora, então Peguei fora Ah, não, peixe Deixa eu dar um small point aqui Vamos lá Então a gente tem que ficar arremessando Pode fazer o que quiser Já! O ovo começa a atirar sem avisar Pode subir onde você quiser Pode fazer o que você quiser Pode subir onde eu quiser Nem vou capturar já 40 mil... Mewtwo's já Caso, e coloca seu Pokémon preferido O Lugia! Vem, Lugia! Vem, Lugia! Eu não peguei o que eu procurei ele! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu não peguei nenhum aí Eu tô capturando Pokémons bons Oh, God! Já tá, capturei os Pokémons todos Eu não peguei nenhum aí Todos? Pera, calma Não, 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 calma, calma Eu vou continuar capturando aqui Porque eu vou esperar Já ter muitos Pokémons E depois escolher aquele que eu quero mais Oh, peixe Oh, filha da mãe Oh, caraca, craschei! Isso não vale! Pega, pega, peixe Pega, peixe Vamos, então, pegar um 7 Vai, você pode escolher entre alguns Vai Tá bom Vamos ver Eu peguei um muito pobre Nossa, eu peguei Nossa Caso, eu peguei o Terra Torta Terra Torta? Sério? Você lembra? Pega o Terra aqui em direita Você lembra? Vai que lixaram Vamos fazer, então, que a gente tem, tipo, uns 2 minutinhos pra ficar pegando Então, vai Vai Vai, então Vai, agora Cara, eu peguei um Blastoise, é sério isso? Oh, Blastoise é bom, velho? Depois é bom, meu Eu lembro até hoje quando o caso apanhou pro Blastoise na Liga dos Lendários, level 100 Aham Apanhou feio Mano, eu tô capturando muito Pokémon aqui Eu não tô capturando nenhum O Luiz é noub no Pokémon, que eu tô ligado Aham Nossa, o melhor de todos no Pokémon Não é, não, meu Fala qualquer pergunta do Pokémon, então Qual é a evolução do Pichu? Oh... Fikachu Oh... Quanto Pokémon que tava aí, pessoal, que isso até crashou Meu Deus, cara Bom, é 6, né? Nossa, a minha equipe tá muito AP, cara Nem tenho um monte de Pokémons loucos aqui, não Nossa Caraças Caso, você tá ferrado Vocês não sabem de nada, inocentes Vocês é que não sabem de nada, inocentes, do Caraças O Luiz não sabe nada de Pokémon, que eu tô ligado Sei, sim, sou zica Caso, como chama aquele... É realer, né? É realer pra realar o Pokémon Não, é o quê? É healer, healer Healer Realer, realer Tá, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Encontra a minha, quero ver, quero ver Eu tô só procurando o primeiro como... Como é que consiste agora? Como é que isso faz agora? Agora a gente vai batalhar e vamos ver quem vai ganhar mais Tipo, vai eu contra você, depois eu contra o peixe, depois vou x2 E quem ganhar mais é o melhor, melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Oh, caralho Vamos então, caso, eu e você, vai Você que tem de Pokémon, vem cá Não, eu quero ir primeiro Não, sai, peixe Eu? Tô bem, peixe Eu te desafio Vai lá então, vai, vai, vai Tô bem, peixe, vai Você joga o primeiro Deixa o peixe Não, não, tem que tacar na mesma hora Vai então, 3 Deixa o peixe poder louco 2, 1, e vai Opa! Caralho, Zapdos Shine Caralho, Zapdos Shine Vamos ver Zabdos é OP, mano Tomei, tá pau na bunda Zabdos é muito OP, mano, seria mesmo? Muita OP? Tomei Tomei Vai, Gengar Vai, Gengar Vai, Gengar Vai, Gengar Vai, Gengar Vai voltar pra sua casa já Que que aconteceu? Não Nenhum dos eles já tá conseguindo atacar, tá ligado? O que? Não dá pra atacar ou ficou bugado? Nenhum dos... Ah Bugado não ficou Não Ah, Gengar Ai, Fih Ai, Gengar Ai, não botou Lugia, né? Vai, Lugia Vai, Lugia Meu Deus do céu Eu quero não botar um Pokémon de água pra lutar com de raio, né? Ele não é de água Ele não é de água, ele é normal, não é? Não sei Ah, eu não sei Põe o dia aí, caso, por favor Vai, espera que a hora tá chegando Caraca, ele não morre, caso Eu disse, os hábitos é muito OP, mano Os hábitos é muito OP Caraca, eu vou fazer a má coisa Eu vou fazer o meu substituto Agora é que os hábitos morrem Agora não tem como Vai Nossa, toma, Ground Toma, Ground Os hábitos não tem como Toma, Ground, vai Boa Boa, Caiogre Ah, ela botou um Caiogre pra mim, né? Boa, Caiogre Tu talvez já luta com qual, Luiz? Com o Groudon? Então eu vou gravar esse aqui também Que que tá aqui os hábitos? Ah, tá bugado os hábitos aí Boa Nossa, meu Caiogre é muito OP, cara Meu Caiogre vai... É, mas o que é só porcaria? É de água? É de água, meio de gelo É água, psíquico, tudo isso junto Sério? É o deus do pokémon, tá ligado? Não, eu botei o deus do pokémon, então Não, esse é um dos pokémons mais fortes do jogo O célebre? Não, o Caiogre Hum, miau Ah, não botou um, Luiz, né? O Caiogre morreu? Morreu, meu Vai, meu Boa, meu Boa, meu Pode vir mais um, Luiz, vai Raico Oh, Raico Nossa O Luiz só tem lendário, velho Caraca O Luiz só tá com lendário Que filha da mãe Sei nem o que é lendário, mas ok Não sabe o que é lendário Ah, não, Luiz Tinha dois Caiogre, esse escroto Tu não tinha dois Caiogre, né? Meu Deus do céu Vamos ver, vai, vai Ai, vai Caiogre, eu confio em você Vai, e senta aí, vai morrer, e senta aí Ai, eu acho que eu vou morrer, casa Usa, ai, carassas Usa o quê? Boa Foi, 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 vai, vai Boa Foi Ai, ei Pronto Ai, zaptos agora, casa Não morreu Zaptos Outros zaptos? Não, aquela não tinha trancado, não Ai, meu Deus do céu Não tinha morrido? Carassas O Luiz vai te ganhar Não acredito, Wolf Vai, meu Não acredito, Wolf Vai, vai, ente Vai, ente É que os zaptos é um topê, meu Já, olha, já tá nível 51 e tudo Vai, ente Opa, tá ali a tirar a vida Opa, esses zaptos vão morrer Os zaptos vão morrer Ai, ai, zaptos Ai, ai, ai Ele vem me dar um choque do trovão Ele me rebenta Ai, ai Ai, não, não É sério isso? Produção, é sério isso? Só que o meu look não tira a vida dele, Cássio Tira um pouquinho Tira um pouquinho Tira um pouquinho Tira um pouquinho, muito pouco mesmo Tira um pouquinho Tira um pouquinho Ganhei Ganhei Meu, por um pokémon Nossa, que cagão Luigi, Luigi Que Luigi, meu Tô bem triste, eu devia ter pego minha ponita Ponita um mito, né Agora vamo lá, caso, se eu ganhar de você Eu sou o melhor, meu Deus do céu Vai, três, dois, um Não, calma Ai, cara, mandou um empolho Já, só pra começar um negócio Começa bem, já Começa dormindo aí Começa dormindo já, casão Já começa bem, deixa-me cá ver Vamo já então No caso, saiba ataque Filha da mãe Vamo jogar aqui com este Não sei se isto pode Não, não vai servir Não Tá, ainda bem que o teu nosso Oh, Cássio, para de ficar de viadagem Mas não, bobo Este vai servir, eu acho Não, não serviu Porque se eu tiro as haste Curse Ai, mano Ai, tem Gengar Tchau, Gengar Tchau, Gengar Tchau, Gengar Eu tô levando o Gengar dele pra lá Tchau, Gengar Ah, vamo brincar É, é pra brincar então? Tá bom então Vamo brincar 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 então Vai embora Vamo brincar então Nossa Vai Ai! Esse negócio não morre, não? Ai! Toma. Filha da mãe, meu. O problema é que, como eu é d'água, também não tenho ataques assim tão bons contra ti. Ô, louco, não tira água desse negócio, não? Vai, 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 tira. Opa! Mano, eu vou morrer pro embolion. Para de rir assim, caso. Mano, se eu mato esse Kyogre assim, vai ser lindo, mano, sério. Se eu mato o Kyogre assim, vai ser lindo, meu. Nunca tira vida. Toma! Tchau, meu. Mano, seu embolo não toma vida, velho! Eu também, já. Ele é de água, só taca uma coisa que dê de raio. Eu não tenho coisa de raio. Então perdeu, já rega aí, já fala assim, eu sou ruim. Ah, velho. Ai, caraca, mandei um ataque errado. Mandei um ataque errado. Oh, caralho! Ah, não tenho mais ataques. Fufu. Boa. Fufu. Boa. Mata esse negócio. Vai. Funciona. Eu vou chorar. Mano, o problema é que eu não tenho mais ataques, já. Eu vou chorar, juro. Para de mexer confuso, então, seu filho da mãe. Eu não te deixei confuso. Não fiz nada. Para de usar confusão pelo menos. Mano, não funciona nenhum ataque. Eu vou ter que trocar de Pokémon, meu. Oh, God. Ai, que bom. Vamos colocar, então, o senhor... Ah, vamos colocar o Gengar. Pronto. Vai. Ah, vai. Então, já toma, vai. Vamos ver o que é que nós temos por aqui. Cara, é mais OP impossível. Vamos fazer instalar assim. Ai. Já toma, né, Lug? Já toma, cara. Já toma. Já toma. Oh! Não tirou vida? Ah, velho. Ah, velho. Toma, lá. Ah, velho. Tchau, miúta mãe. Foi, avisou o miúta mãe. Ah, velho. Tchau, ente. Ai, caralho. Toma. Toma, boa. Boa, ente. Vai. Essa foi boa, essa foi boa. Mas... Ai, meu Deus do céu. Ah, ele não bota esse apelão, né? Tchau. Já toma. E tome? Tira a videira. Tira a chuva aí, Luiz. Tchau. Vai, de igual pra igual, então. Vai, de igual pra igual. De igual pra igual. De igual pra igual, então tá, vai. Por que você é mais forte? Igual pra igual. Porque o Tão de Luizão já tá com discussão bons, né? Óbvio. Eu tô bem triste, óbvio. Se não, se não represão, eu tô Luiz. Já tá. É, ganhei. Vou colocar até meu célebre aqui no meio, só pra rir da cara toda. Eu tô muito triste. E só morreu um pokémon? Você é muito afelão, Casio. Não faz o re-re. Não faz o re-re. Você quer tirar o... Você quer tirar o que o Luiz? Quem ganha? Quem é que vai tirar com o Luiz agora? Sou eu? Ah, tem nem graça de tirar com o Casio. Você tá arregando? Fala, fala Luiz. Eu arreguei, então. Não, não, não. Eu vou ganhar do Casio. Calma aí. Então anda, Luiz. Então anda. Eu arreguei pro seu Casio. Vai, fala. Não, ele quer se pagar de zoeiro? Não, Luiz. Esse teus hábitos não vai sobreviver, não. Eu tô falando dos meus hábitos, eu tô falando deste aqui. Pfff... Oh, que bom. Ah, não? Calma aí. Então tem um aqui que vai deixar você de cara. Ai, meu Deus do céu. Vai, Luiz. Não, vem comigo. Vai soltar a panina. Oh! Oh! Esse é bom! É sério isso? Não, mas tem que eu mais gosto de todo o Pokémon no mundo. Qual? Oh! O mito, né, Luiz? Só que eu tenho ele numa versão mais bonita. Numa versão de Imperio. Ô, cara, isso daí arregou. 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 Eu tava traçando os pokémons que é pra dizer, olha, nem com isso eu consigo. Olha aqui, olha aqui, olha o que eu tenho. Tá me disto. Ah, vamos jogar, mas aí, vai. Não, não quero brincar com o caso, não. O caso é o P. Você arregou, então? Arreguei. Então, galera, o caso é o grande vencedor de hoje. Só que calma. Eu tenho que falar uma coisa. O quê? O meu pokémon mais bonito. Deve ser, né? Querem ver a minha team inteira? Calma aí que eu quero só mostrar mais um, cara. O cara mais OP de todo o pokémon. Qual, qual? Parece o caso. Parece o cara. Deixa eu botar o Wolf aqui, calma aí. Ó, o Wolf é você. Esse é o caso, é o camelo. Mas, galera, o caso foi o... É, você mostrou os meus pokémons? Não! Ô, Fão. Mostra. Ô, Fão. Oi, 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 oi. Pode aqui você antes. Ai, eu sou lindo. Eu amo esse pokémon lá. Você é gordo, hein? Olha aí os meus pokémons. Olha aí. Mostra, mostra. Mostra. Nossa senhora. Este. Meu Deus. Este, vocês viram? Filho da mãe. Este. Filho da mãe. Depois tem este. Ah. E depois tem ele. Pronto. Que cara OP, velho. Que cara OP. Mas, galera, então é isso aí. O caso foi o vencedor de hoje, chateando. Yeah! Estou bem triste, peixe. Eu não. Estou triste. Mas eu vou ganhar na próxima, cara. Você se prepara que na próxima eu vou ganhar de você. Mas, então, é isso aí, galera. Eu conto com a avaliação de vocês aí embaixo com o like favorito. O canal do peixe e do camelo está na descrição. Se inscrevam lá. E é isso aí. Se quiserem continuar na série, deixem aquele like e aquele favorito aí embaixo. E eu estou triste, peixe. Eu também estou bem triste. Eu vou... Eu vou embora. Ganhei! Ganhei! Para com essa risada, seu filho da mãe. Mas, é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e tchau.